Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Heirica Nerd. Hoje eu trago pra vocês aqui o quadro Vale a Pena, onde nós vamos dar uma analisada aqui no Nino Kuni Crosswords, que acabou de lançar, mês 5 de 2022. Tá um joguinho muito legal, tem muita gente curtindo. E nós vamos dar uma olhada aqui nos diferentes aspectos do jogo. Fica aqui o meu convite pra galera que quiser participar, estamos fazendo isso aqui ao vivo, na minha live na Twitch. Link vai estar na tela, vai estar na descrição. Galera do YouTube, não preciso nem pedir, se inscrevam no canal. Estamos crescendo, graças a Deus. É vocês aqui que estão ajudando o meu trabalho. E sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. E bora! Muito bem, pra começar, o que é o Nino Kuni Crosswords? O Nino Kuni Crosswords é um MMORPG lançado pela Netmarble, onde nós temos uma versão tanto pra celular quanto pra PC. Inclusive, não, você não precisa jogar no emulador, existe sim no site do fabricante uma versão de PC que ainda tá em beta, tem umas funcionalidades que ainda não estão liberadas, mas o jogo tá funcionando bonitinho na versão de PC. Essa que vocês estão vendo, inclusive, é a versão de PC. A diferença entre as duas é muito pouco, mas a parte chata é que algumas funcionalidades ainda não estão disponíveis aqui, mas isso vai ser consertado logo, logo, segundo o desenvolvedor do jogo, ok? Uma coisa que a galera precisa ter em mente com relação a esse jogo é que ele é um MMORPG, bem parecido com o Genshin Impact. A diferença principal é que aqui você tem muita gente circulando ao seu redor, diferente do Genshin, que você pode convidar 3, 4 pessoas pra sua sessão e é só isso. Quando eu digo parecido com o Genshin Impact, eu digo com relação à loja. Nós temos aí o esquema do Gacha, né? Pra você aí que já jogou algum jogo de celular parecido, você sabe como é, tem ali na lojinha várias e várias formas de você comprar ticket, pra rodar o Gacha, pra talvez tirar alguma coisa interessante. Então tem os seus prós e contras. O gráfico é muito bonitinho, tá muito gostoso de jogar, eu tô curtindo pra caramba, porém, temos aí as partes boas e ruins. A parte boa é que nós temos muita gente jogando, o jogo é novo, tá free to play, geral tá farmando, legal aí, o level dos personagens. Eu digo farmando, porque pra quem não sabe, a Netmarble já disse que esse jogo aí vai ser monetizado no final de 2022, nós estamos no mês 5 ainda, então acabou de lançar, mas já tá prometido que no final do ano nós vamos ter aqui um modelo de monetização parecido com o Mir 4, onde a galera vai poder farmar uma determinada moeda que já está no jogo, que você logo logo vai poder converter em dinheiro pra poder sacar, ok? Então eu sei que tem muita gente que tá jogando por causa da monetização, mas por enquanto eu acho até legal não ter a monetização, você tá vendo o pessoal passando pra lá e pra cá, justamente porque o pessoal tá se divertindo jogando o jogo, não focado tanto na monetização, mas eu sei que tem a galera que tá jogando por causa da monetização, ponto, isso não é segredo, ok? Porém, vou abrir aqui pra vocês a loja, vocês vão ver que tem muita coisa aqui sendo vendida por dinheiro, é a parte chata, mas você pode ver que a maioria é tudo bilhete de gacha, você tem que comprar as coisas aqui, tem várias ofertas onde você sempre vai ter muitos itens e bilhetes pra você rodar o gacha e quem sabe poder aí resgatar alguma coisa, só que a maioria deles são esses benefícios mesmo, não tem aqui um botão onde eu vou e eu compro um item ou um personagem específico, tem alguns packs que são comprados pela moeda do jogo, que é o ouro, é diário, mas a maioria precisa dos cristais que são pagos aí com dinheiro, dinheiro, mas enfim, pelo menos nós não temos aí o gacha pesado, por exemplo, como tem no Genshin Impact, mas sim, existe o gacha aqui. Tirando isso, o aspecto social do jogo é muito legal, nós já temos aqui os reinos, que são as guildas do jogo, vocês estão vendo aí os pets, vocês estão vendo ali o gato passando pra lá e pra cá, que são as montarias, que nós começamos com um, eu também tenho o meu, os pets que são aqui os nossos companheiros elementares durante a batalha, você pode mudar eles também, tem como colecionar vários, você pode ir trocando eles, todos eles tem raridades, tem dano e por aí vai. A variedade aqui do MMO, talvez a galera não curta tanto, porque tem gente que fala, ah, MMO com 3, 4, habilidade não é MMO, o que pra mim é conversa pra boi dormir, porque aqui você tem uma variedade gigante de coisas pra você ir alternando dentro da sua build. Por exemplo, aqui você pode ver em personagens, eu vou em habilidades, você tem um 7 de 3 e uma ult, que é o padrão desse tipo de jogo, mas você vê aqui que tem uma porrada de coisa que eu ainda não desbloqueei, que você pode ir mudando pra fazendo aí o seu tipo de 7 específico pra aquela determinada classe. No momento nós temos 5 classes de dicas de passagem, que é a bruxa, o guerreiro, o bárbaro, o arqueiro e o engenheiro, que é a classe de suporte do jogo, mas eu fiz aqui a minha bruxa, ok? E no momento aqui, solta magias elementais na arma, que no caso aqui é a lança, o que é muito legal isso. Então o jogo tem um combate muito fluido, o que é um ponto bem positivo do jogo, mas o gráfico no geral, eu acho que já ajuda pra caramba vender o jogo, especialmente porque ele é free to play, ele tá muito gostosinho, o gráfico é muito bonito. Eu sou meio suspeito pra falar do jogo, porque eu tô curtindo horrores esse jogo, eu sempre curti MMO, e uma novidade de graça é sempre muito bem-vinda, por isso que eu tô aqui elogiando o jogo. O GAT, ele ainda não é muito pesado, vamos ver aí quando abrir a monetização do jogo, mas mano, por enquanto o jogo tá muito da hora, visualmente falando. Nós vamos fazer aqui uma missão de combate pra galera ver como é o combate. Vamos lá. Deitar uma missão aqui. Aqui nós temos algumas missões disponíveis, eu posso rodar aqui pra tentar encontrar uma rara, porque só tem normais aqui, né? Vamos girar isso aqui. Quero encontrar essa aqui, a roxinha. Então veio, olha lá, todas as missões normais, vamos girar de novo. Então a forma de queimar recursos, veio uma missão premium, já é alguma coisa, vou aceitar essa. Aceita a missão, nós vamos clicar aqui na missão, e eu vou a pé. O pessoal tem uma noção de como é que está o visual do jogo, tá muito da hora, eu posso tirar aqui o zoom com o botão do meio, ou aproximar, vocês sabem. Dá um zoom no meu gato zarolho. É muito comédia a cara desse gato, mas vamos nós. Vamos passear um pouquinho pelo jogo. E é legal, porque a galera pode ver como é que o jogo está sendo feio. Visualmente o jogo está incrível, na minha opinião, mas enfim, aí você que vai decidir, mas como eu sempre, eu recomendo aí a galera testar o jogo, porque é um jogo free to play, você não está pagando nada pra baixar e testar, e você tem a facilidade de ainda poder jogar ou no celular, ou no PC, você decide. Essa transição é muito maneira. Olha isso, mano, olha o visual do jogo. Está incrível. Estamos chegando aqui nas áreas de caça. Alguns monstros aqui low level pra matar. Nós vamos pra um lugar longe pra caramba, mas não tem problema, a gente edita aqui, e vamos embora. Tudo bem, chegamos aqui finalmente no local do combate que a gente vai ter que fazer. Mas se vocês matarem os monstros aqui, vocês vão ter uma noção de como é o combate do jogo. Porém, vale lembrar que antes de você combater, sempre confira o elemento do monstro. Clicando nele é simples, você vai ver o nome dele aqui em cima, o HP, e o elemento. Ele é de água, por exemplo. Nós precisamos, óbvio, combater ele com a terra. Vamos ativar de novo aqui a missão expressa, clicando nela. E o combate acontece automaticamente, como vocês podem ver. Vocês podem desativar o combate automático, se quiser, pra vocês poderem aí combater. Vai aí do seu gosto. Tá na versão mobile aqui, tudo no automático, como vocês estão vendo, mas tem um botão aqui embaixo, ó, onde eu posso clicar pra desativar o combate automático, se assim eu quiser, ok? Dá uma vantagem extra aí do jogo, como ele é desenvolvido pra mobile, mas eu curto aqui. Então você pode dar zoom, você pode girar, o combate tá acontecendo aqui, as skills tão saindo. Eu tô dando um dano crítico ali, toda hora que você vê o dano extra aparecendo, a gente tá dando muito dano. Principalmente por causa do elemento contrário, que ajuda pra caramba nesse tipo de posição. Então esse é o combate, o combate bem direto, bem feito pra caramba, os efeitos são legais, não tem nada de, ah, meu Deus, extraordinário, cumpri a missão. Eu posso continuar combatendo se eu quiser. Existe uma forma de farm passivo durante 4 horas por dia se eu quiser, subir de nível, inclusive. E sempre que você vai subir, você vai ganhando status e por aí vai. Liberam novas, novas funcionalidades são liberadas e por aí vai. Vamos nós, ganhando novas coisinhas. Ó, o combate continua, não sei que eu interfira, ok? Tem esse pequeno detalhe, porque como os monstros respawnam ali naquele determinado local muito rapidinho, eu posso continuar ali e vou ganhando meu XPzinho, tranquilo. Mas não é muita vantagem, porque fazer as missões dá muito mais XP. Enfim, vou sair andando daqui. Se eu não desligar, o combate automático, aliás, continua, mas aqui no caso eu já desliguei. Então é só se afastar que eles param de atacar, é simples assim. Beleza? Então é isso, galera. O jogo tem os seus prós, os seus contras. Não é perfeito, tem uns gachas aí da vida, a loja é um pouquinho agressiva, nem tanto quanto Genshi, pelo menos. Mas o jogo está muito legal. Como eu disse anteriormente, o jogo é gratuito, não custa nada você baixar e testar, ou no celular, ou no PC. Fica aí a dica. E a galera que quiser uma guilda, nós estamos aí na área com o nosso Nerd Squad, quem quiser participar, fica o convite. Mais importante, estamos gravando isso aqui ao vivo e eu queria mais uma vez agradecer a galera da live aí que está assistindo. Pessoal do YouTube, vamos dar uma moral para o canal, estamos crescendo aí, graças a Deus, a vocês aí que estão apoiando o meu trabalho. Pessoal que quiser conferir a live, link vai estar na tela, vai estar na descrição, se inscrevam no canal. E esse é o meu review aí do jogo. Vale a pena? Sim, no momento vale muito a pena. O jogo começou agora, a galera está curtindo pra caramba o jogo. Então venha se divertir com a gente e eu espero que esse vídeo aí tenha te ajudado a decidir se você vai jogar ou não no Nino Kune. Não custa experimentar, recomendo demais. Obrigado por que assistiu até agora e a gente se vê na próxima, galera. Até mais!